Fala amigos e fala minhas amigas, fala todos os torcedores rubro-negros, hoje tem leão da barra meu amigo, hoje tem vitória e nós temos que estar com o nosso pensamento positivo, muita fé meu amigo, muita fé, muito pensamento legal porque o Vitória precisa vencer, hoje é a primeira das três próximas decisões que o Vitória vai ter pela frente porque digo três próximas decisões e não todos os jogos, porque esses três próximos jogos, eles são de extrema importância porque o Vitória almeja na competição, que é se livrar do rebaixamento, ganhar do Vasco, ganhar do Atlético Goianiense ou pelo menos empatar e ganhar do Juventude é de extrema importância, o bom seria nove pontos mas no mínimo sete, o Vitória tem que fazer nesses três jogos, por isso meu amigo, já que o time algumas vezes não ajuda vamos com fé, vamos mandar todas as energias positivas lá para o Barradão no dia de hoje, beleza? nós estaremos lá, inclusive, aparece lá rapaz, vou estar ali na bilheteria, na frente ali da bilheteria aparece lá para a gente conversar um pouquinho, bater o papo, pega o adesivo lá do Resenha do Leão para você colar na sua moto, colar aí, onde você quiser, é legal rapaz, tem gente que não gosta, né? não, não gosto de contato com o público, meu amigo, quando alguém me reconhece na rua, eu que peço para bater a foto é isso cara, é gostar, é gostar de gente, é gostar da torcida, de estar junto, de interagir quem me conhece já teve a oportunidade de estar comigo, sabe disso, para mim é uma alegria imensa estar com o torcedor, então, aparece por lá, para a gente bater um papo, valeu? é isso aí, lembrar você que o nosso programa Café com o Leão vai ao ar todos os dias, seis horas da manhã e tem o oferecimento de Uniagro na Fazenda do Estádio Agro em todos os campos vai ter um dia, amigos, que eu quero fazer um vídeo só para falar do Paulo Godinho é esse cara realmente é sensacional, não só comigo, tá? não só com o Resenha do Leão mas com o Vitória também quantas vezes o Paulo Godinho já tirou o Vitória do Sufoco pagando o bicho quantas pessoas, rapaz, quantas instituições que esse cara ajuda, rapaz Paulo Godinho e o Uniagro é uma coisa assim, surreal, beleza? então, um abraço para você, Paulo obrigado por tudo minha eterna gratidão você não é só um patrocinador você é um amigo vamos lá, amigos vamos falar aí dos relacionados e também vou falar um pouco mais da tabela do Brasileirão, tá? tem os jogos aí, tem jogos importantes para o Vitória vamos ficar ligados e tem também o Vasco da Gama notícias do Vasco da Gama também aqui no canal vamos lá jogadores que estão à disposição do técnico Tiago Carpini para enfrentar a equipe do Vasco da Gama já estão na chácara Vindigal Guimarães desde ontem Lucas Arcanjo, Muriel, Iuri Edu Neres que está voltando de suspensão Wagner Leonardo Cáceres Lepo Felipe Machado Breno José Breno que também está de volta, né? sendo relacionado ele foi expulso contra o Palmeiras depois não foi relacionado mais Leonardo Luan que está de volta também depois de cumprir aí não é suspensão, né? ele não podia jogar por causa do contrato o Willio Oliveira Geamota Pablo depois de pegar a catapora também está de volta Alejandro Carlos Eduardo Everaldo Janderson Lauan Osvaldo Zé Hugo e a novidade do dia Gustavo Mosquito está no BID Vitória já tem a liminar do STJD tudo ok jogador é do Vitória e está relacionado vai para o jogo daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o time titular e a possibilidade do Mosquito entrar de primeira no jogo beleza? vamos falar sobre isso e também quem está de volta é o técnico Thiago Carpini que também cumpriu suspensão aí não o Carpini cumpriu suspensão no jogo contra o Cruzeiro contra o São Paulo ele viajou e agora no Barradão ele também está de volta ontem rapaz quem fez aniversário foi o presidente Fábio Mota Fábio Rios Mota na qual eu tenho um respeito muito grande não escondo isso de ninguém mas eu queria ouvir você agora é eu queria te ouvir porque eu vejo muitas críticas para o presidente aqui nos comentários mas muita gente também não comenta por exemplo um vídeo nosso um programa nosso como esse ele dá em média 15 mil visualizações aliás é um número assim muito expressivo tá é um número assim surreal eu só tenho a agradecer ao torcedor rubro negro por essa moral que me dá aqui no canal viu é meu amigo você ter 15 mil visualizações nesse programa pela manhã não é para qualquer um não viu meu garoto tem que ter moral com essa torcida viu aliás por falar em moral quero agradecer a galera viu olha vocês estão me deixando ter esperança sonhar com esse dia 6 de outubro nas eleições tá e de fato eu conto com todos vocês e com a família de vocês também você que acredita né você que gosta aqui do meu trabalho você que olha nos meus olhos todos os dias temos bandeiras importantes para levantar e em breve nós vamos falar sobre isso mas digita aqui para mim o que você acha do presidente Fábio Mota fala em todos os aspectos que você quiser falar como pessoa se você quiser falar como presidente como torcedor digita aqui para mim beleza então é isso ele que fez aí mais um ano de vida Vitória que tem a expectativa no Barradão hoje se não chover e a gente espera que não chova de um público de aproximadamente 25 mil torcedores eu ia falar 25 mil reais meu Deus do céu 25 mil torcedores isso também porque a torcida visitante deve esgotar todos os ingressos ali daquele setor reservado para eles inclusive existe até uma rivalidade né entre Vitória e Vasco da Gama peça até que o torcedor vá apenas para torcer e curtir em paz e em segurança no Barradão então esperamos que não chova e que dê tudo certo valeu tamo junto vamos lá amigos tabela do Brasileirão ontem Cuiabá 2 Cuiabá 2 Criciúma 1 pra mim foi um bom resultado tá pra mim foi um bom resultado porque o Cuiabá tudo bem encosta no Vitória mas o Criciúma não não anda né se mantém ali com 28 pontos e nesse momento tem o mesmo número de jogos do Vitória né o Vitória vai jogar vai ficar com um jogo a mais mas nesse momento está igualado o número de jogos Botafogo 2 Fortaleza 0 quebrando aí uma sequência da equipe é do Fortaleza depois que eu falar a tabela aqui eu me perdi um pouquinho cara eu quero falar quem ficou de fora tá dos relacionados vamos entender um pouco isso aí também tem a provável escalação e também o time do Vasco vamos continuar aqui hoje tem Grêmio e Atlético Mineiro importante que o Atlético Mineiro vença Cruzeiro e Atlético Nense Cruzeiro tem que vencer Corinthians e Flamengo Flamengo tem que vencer Vitória e Vasco obviamente Vitória tem que vencer Fluminense e São Paulo tem que dar São Paulo ou pelo menos empate Bragantino e Bahia seria bom o Bahia ganhar para ajudar o Vitória mas nunca se sabe né enfim Atlético Paranaense Palmeiras Juventude e Inter é bom também que o Inter vença vamos lá se o Vitória vencer o Vitória sai da zona de rebaixamento não porque depende do jogo do Fluminense por isso que eu falei para você o Fluminense tem 24 pontos e precisa que pelo menos conquiste o empate se o Fluminense ganhar o Vitória ganhar o Vitória não sai da zona então se o Fluminense perder ou empatar o Vitória ganhar o Vitória sai da zona importante que isso aconteça e não tem isso não tem que secar mesmo os outros tem que torcer contra uns e a favor dos outros não tem jeito meu amigo o nosso time não traz tanta confiança assim para dizer que a gente só depende da gente infelizmente o Vitória faz um jogo bom maravilhoso e faz um jogo péssimo bufado então qual vai ser o Vitória de hoje contra o Vasco eu espero que seja o Vitória que mostra competitividade eu espero que seja o Vitória que enfrentou o Flamengo que enfrentou o Palmeiras que enfrentou o próprio Fluminense o Corinthians o Cruzeiro eu espero que seja esse Vitória tá vamos lá falar dos jogadores que não foram relacionados vamos lá quem ficou de fora Camutanga isso aí você já está careca de saber não precisa nem falar mais isso aqui o Caio Vinícius novamente vetado por lesão o Healer também não ficou pronto a tempo o Mateuzinho também se recuperando inclusive está treinando em dois períodos o Fábio Soares que teve catapora e o Léo Jabá também não precisa nem dizer muito para você porque a situação contra o atual também não foi nem resolvida ainda pelo menos que eu tenha conhecimento não vou até procurar saber sobre isso hoje lá no Barradão tá e por opção do Carpini o Fintelman no lugar do Fintelman quem foi foi o Yuri Senna o PK rapaz PK não foi relacionado tá o Bruno Vini também não foi relacionado por opção do Carpini e também o Luiz Miguel essas informações também dos relacionados foi do Canto Rubro Neico tá vamos lá amigos o Vasco da Gama segundo o portal do Lance é tem os desfalques aí importantes do Felipe Coutinho e do David David que jogou no Vitória aliás David saiu da base do Vitória jogou ali 2016 17 18 eu não lembro se o David tava se você puder lembrar pra mim rapaz minha memória não tá boa outro dia eu falei aqui que o time de 99 tinha Gilmar pelo amor de Deus eu confundi rapaz com Cláudio Cláudio e Tuta ô cabeça meu irmão antes da gente falar da escalação vamos falar aí da Vieira Lima Engenharia meu amigo é rapaziada equipe técnica profissional com 20 anos de experiência no mercado os caras são especialistas em terraplanagem saneamento básico e pavimentação asfáltica instagram arroba veralimengenharia e veralimengenharia.com.br é o site aí do meu amigo aí cristiano valeu tamo junto também quick stop funilaria e pintura é na quick stop também eles transformam picapes atualizam do modelo antigo pro modelo atual procure o Marcelo Nunes e faça o seu orçamento e também amigos vilas embalagens lá tem tudo pra sua casa pra sua empresa e também você tem 20% de desconto beleza? vamos lá amigos escalação do Vitória Lucas Arcanjo é Lucas Arcanjo né? acho que eu acho que o Lucas é o único jogador que disputou todos os jogos do campeonato brasileiro pelo Vitória inclusive tá pendurado já alguns jogos se tomar cartão no próximo jogo vai jogar o Muriel o William Lepo o Cáceres tá no banco de reservas Neres e Wagner Leonardo não seja expulso não viu Neres e o Lucas Esteves que desta vez não tem reserva PK não foi pro jogo PK não foi pro jogo ele que teve seu contrato renovado automaticamente até o final de 25 no meio de campo o Luan volta com o William Oliveira e o Felipe Machado no lugar do Mateuzinho podemos dizer que tem interrogação ou não porque o Oswaldo e o Alejandro vão jogar e aí meu amigo será que o Carpine vai colocar o mosquito o que vocês acham será que o Carpine tem coragem de colocar o mosquito de primeiraça no jogo bom eu acredito que não o mosquito deve ficar como opção para o segundo tempo porque o Carpine treinou com Carlos Eduardo pelo menos no que eu tenho conhecimento foi o Carlos Eduardo que treinou no time titular que treinou durante a semana valeu? então era isso o Vasco tem um bom time está em ascensão tem ok mas é barradão meu amigo e o Vitória precisa impor respeito o Vitória precisa resgatar isso que nós resgatamos na série B do ano passado Vitória vinha há muitos anos deixando a desejar dentro do barradão e no ano passado nós mostramos nossa força está na hora de fazer valer o mande campo que vai ser fundamental daqui pra frente não dá pra despediçar pontos no barradão nós vamos enfrentar aqui o Vasco nós vamos enfrentar o Juventude é pau não pode perder gente não pode perder o jogador tem que encarnar esse espírito depois vamos pegar não na sequência tá mas tem o Grêmio tem o Fluminense tem o Corinthians tem o Fortaleza tem o Bragantino vamos pra cima rapaziada barradão o Vitória tem que ser forte com a força do torcedor não dá pra aceitar nenhum outro resultado que não seja vencer entre em campo jogadores entre em campo com espírito vencedor entre em campo hoje com vontade dividam a bola dêem carrinho não não dê descanso aos seus corpos hoje aos seus espíritos nós iremos fazer nossa parte estaremos lá eu estarei no campo mas você torcedor estará na arquibancada fazendo sua parte apoiando os 90 minutos mais os acréscimos agora vocês tem que deixar a vida dentro de campo se entreguem dentro de campo porque nós não podemos pensar em outro resultado hoje que não seja os três pontos pra levar nossa moral pra deixar a gente numa condição melhor pra gente respirar e quem sabe seguir essa trilha que eu falei venceu venceu o Vasco venceu o Atletico e venceu Juventude se isso acontecer eu não estou projetando nada não pessoal eu estou fazendo força eu estou desejando que isso aconteça porque se isso acontecer o Vitória vai ter mais cinco jogos no Barradão tendo que vencer quatro empatando um e dos outros seis fora de casa buscar pelo menos um empate o Vitória faz 45 pontos olha a importância desta sequência de três jogos beleza? então é isso nunca é demais lembrar você que Marcos Guedes é candidato a vereador como falei no início do vídeo do programa temos muitas pautas pra mostrar pra você temos aí mais de 30 dias pras eleições você vai conhecer o meu trabalho que vai muito além de um torcedor emocionado de um torcedor folclórico de um cara que faz uma resenha que faz uma brincadeira com um rival muito além beleza? então é isso aí nos vemos lá estarei na bilheteria ali na frente da bilheteria por volta das 3 3 e meia da tarde esperando você pra gente bater um papo bom domingo pra você Deus abençoe meu amigo bom domingo bom domingo